Só salvinho né minha tropa, boa boa pra nós, fio Primeiramente quem não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações Mano, e olha onde nós vamos começar esse vídeo, fio Os caras já estavam na frente, nós estamos pra trás Oi, cabelo Aquela erradinha sempre dá, né, não tem jeito Mano, hoje estamos só de foguete A chave, os caras pararam, olha eu passando direto Os caras pararam, ih, fio, pega a visão, tropinha, nos foguetes, mano, ó Xijoteira, horneteira e miliduc Tudo enfileirada, não tá enfileirinho de ano, mas tá enfileirada, né, fio Mano, minha moto tá parecendo a moto de autoescola já, viu Elas tem que ser aceleradas pra não morrer, fio Pô, viado Já tô de tanque cheio, fio Você tá doido Ô, viado, esse cá, pro céu, tá berrando demais, velho É original, velho Nu, você tá doido Não, não tem desmiolado nem nada, velho Não, imagina, se assim já tá berrando desse jeito, imagina se desmiolar, viado Ou se tirar a ponteira Cabuloso, viu, mano Cê tá doido, viado Nu 1200 é chave, hein, tropa E o XJ Red Jotinha vermelha do mano Igor Doida também, hein Os detalhes encromados Bagulhinho pra se cair no macho com o tanque Nu Mas o cara dava uns graus, viado Que era dona dela No mais, ficou doido demais, mano Deixa eu ver essa mesa aqui em detalhe, mano Não, ai que mesa louca, velho O bagulho Cromadão, velho E aí, rapaziada Vamos fazer o projetinho Mano, olha até os manetes, velho Vou deixar o Instagram dele marcado aí, ó Acompanha lá, filho Vai lançar o projetinho também Vai lançar o canal Brabo, viu Cê tá doido 1200 é 1200, né, tropa Tem nem boca, né, filho Os caras abastecendo Mano, bom a gente já sair de casa Já com o tanque cheio É isso aí, ó Não precisa de abastecer, né, filho Vai falar pra vocês, viu, tropinha Os cortes que eu já dei aqui, já Já tá quase meio tanque já, mano Vamos ver se nós achamos um fluxo Nossa senhora Aí não Nem a 1200 pulava esse barranco aqui Desse meio fio Cê tá doido De 1200 as bandidas não aguenta Ó o jipim, ó o jipim, ó o jipim A radia é normal, né, filho A radia de marcha sempre tem Mano, até que hoje Tá frio Mano, tá tão frio igual nos outros dias, né, tropa Aqui em Minas, mano Nós não estamos acostumados com frio Igual São Paulo, né, não Igual Sul Mano, você é louco, filho Mago que chega a arrepiar, mano Quatro blusa Luva A segurar, filho Mesmo assim Tá ligado, né Só acelerando o foguete O mesmo pra adrenalina subir Vai dar uma segurada, mano Rapaziada, mano Nossa, eu odeio saber o lugar do Eu sozinho saber o lugar Porque aí eu tenho que ficar aí na frente, tá ligado Não dá pra filmar a moto pra vocês Aí, ó É disso que eu gosto E vambora, filho Eu acho que daqui a pouco eu vou pegar a rola do Eric Pra gravar pra vocês, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai render Vamos ver se vai ter o fluxo, né Chegar no fluxo, tijotão, né Na hora de ir embora Eu vou pegar a rola dele Vou gravar um vídeo pra vocês, mano Que rola, gente Porque aqui é rola, rapaz Mano, o Fabio da rola era bom na época dele, hein Vai regra, satpaca, rapaz Ai rei! Ai rei! Ai rei! Olha esse fiestinha, troca Não é comum você ver um fiestinha abaixo desse não Pelo menos daqui em Minas Os caras não baixam muito fiesta não Olha Nossa Senhora Nossa Senhora A Seria em câmera lenta Vamos falar que era a Mirage Calma aí tiozinho Vamos pegar o anel rodoviário Fazer o retorno Vai, 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 vai tio, vai tio Vai tio Rapaziada, na época que eu tirei minha carteira Até antes de eu tirar minha carteira Quando eu aprendi a andar de moto, né Essa Ah não, achei que era Pajero É, Outlander Achei que aquela Outlander era uma Pajero Mano, as Pajero apavorava Na minha quebrada era Blazer e Pajero Mano, cê é louco Puxa a manhã certa Puxa a manhã certa Ô Ôi, unconscious Achava que cê relava nessa coca aí, caranya Caramba Deixa eu falar de... Pode Crê Pode 크�ê Pode crê Nú Vamos chegar na moral Quebradinha Porque o bagulho aqui é louco Essa quebrada aqui não é brincadeira não Chegar no respeito Mano, na verdade Na verdade eu tô Não, não vou falar que eu tô perdido não, mas Pode ser que eu esteja Pode ser que eu esteja perdido Eu sei que é mais ou menos por aqui, mano Ô viado, é pra lá, é pra lá Tô perdido, tô perdido Tem que ver se vai tá rolando, né Em busca do bailão Em busca dos fluxos noturnos Que brisa, hein, tropa Ô Que que rola? Eu só vi uma vez Aí eu não lembro que rua que eu entrei não, tá ligado? Mas é que nesse meio aqui, mano Se tiver rolando, vai ver carro parado Tá ligado? É mais ou menos aqui, ó E esse bolo, Zé Vamos perguntar os mano lá onde que rola? Melhor Mano, eu tô brisado nesses cromos da XJ do brother Qual é, camarada? Sabe onde que rola o bailão, hein, não? Sabe onde que rola o bailão, não? É, ou não tá tendo hoje? Tá tendo Tá tendo? Aham Sei 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 Sei, sei Aí, no caso, eu vou virar pra esquerda, né? Tô ligado Tô ligado Pode crer, é nóis É, tropa Ô, vié É ali mesmo, é ali mesmo Só bora então, né, tropa Aqui é contra, né? Tamo na loucura Aí parece que tá acontecendo mesmo, hein? Vamos deixar o comboio todo vir pra não dar treta Que o pessoal, um sempre dá treta, né? Mas o comboio todo, os caras veem que nós tá de boa, tá de rolê Mano, e o baile aqui acontece, hein, tropa Só que já tem uns caras ali, eu não sei se vai poder passar, hein? Com certeza não vai poder passar, hein, mano O bagulho aí tá cabuloso mesmo Tá pra passar mesmo não, viu, filho? Eu acho que não passa moto ali mesmo não, viu, vié É, tropa Por favor, dá uma pausa nesse vídeo, mano Vamos ver o que aqui rola Ver se dá pra passar lá do outro lado Ou se vai ser só isso mesmo Então, filho, tamo junto Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sino Chega as notificação, tropa Eu cortei de giro, ela caiu na teia É o João Roda da GJ6 Montou na garupa, empinou a rabeta Sabe que sabe que vai lá pra treta Eu cortei de giro, ela caiu na teia